Ela tem o título de maior cobra venenosa do planeta. Essa predadora rastrigente se especializou em comer outras cobras. Essa é simplesmente a cobra mais longa do mundo. Ela usa seus poderosos músculos para estrangular sua adversária até a morte. Quando a cobra real ficar frente a frente com a Píton reticulada, apenas uma delas sobreviverá nessa batalha animal. Cobra real versus Píton reticulada. A cobra real. Essa cobra pode medir até 5,5 metros. Ela possui um forte veneno que rapidamente desativa o sistema nervoso e paralisa sua adversária. Sua desafiante. Píton reticulada. Essa enorme cobra pode medir até 9 metros de comprimento e é uma das cobras mais poderosas do mundo. A cobra real é encontrada na Índia, Indonésia e China. A Píton reticulada é encontrada em vários países da Ásia. Então, ocorre encontros mortais entre essas duas lutadoras. Batalhas entre essas cobras de tamanhos variados já foram registrados. Mas quem vence uma batalha até a morte entre essas duas adversárias adultas? Essa é apenas uma situação hipotética. Como seria a luta? A cobra real é uma excelente comedora de cobras. Mas a Píton reticulada também come outras cobras. Então, é uma disputa de quem come quem. Quando as duas ficar frente a frente, provavelmente a Píton ficará na defensiva. Já a cobra real tentará encontrar uma brecha para aplicar sua picada venenosa. Quando a cobra real ataca, ela visa a base da cabeça de suas vítimas, onde o veneno age mais rápido. Mas isso pode ser uma desvantagem para a cobra real. A Píton reticulada tem um corpo enorme e pode esmagar sua adversária até a morte, como nessa imagem registrada no sudoeste asiático. Onde uma Píton matou justamente uma cobra real apertando ela. A Píton não é imune ao poderoso veneno da cobra real. Então, se ela for picada, provavelmente vai morrer. Mas se a Píton conseguir enrolar na cobra real, ela terá o mesmo destino. As chances da cobra real vencer é aplicar a mordida na adversária e fugir sem ser pega. Já as chances da Píton sobreviver é conseguir se enrolar na adversária antes dela aplicar seu veneno mortal. No entanto, o mais provável que aconteça é que as duas adversárias morram enroladas uma na outra.